Salve, salve rapaziadinho no meu canal Pra você que não me conhece, meu nome é David Luna E sou eu que apresento essa bagunça Mano, vídeozão de hoje É o vídeo daquele modelo, tá ligado né? Mandrakovski Vale a pena comprar um XT660 Em 2021? Cê é louco mano? Então se você que tá chegando agora com a hora de paraquedas E não é inscrito no canal Já se inscreve, já deixa o seu like Fortalece nós Porque aqui é só loucura de meu Deus, grausão que voa Mano, esse aqui é o primeiro vídeo que eu trago Com a minha XT falando sobre a moto em si Falando sobre vale a pena comprar a moto O que eu achei da moto como proprietário e dono da moto agora Mano, cê é louco XT660 A famosa cavalo de Troia, né? Cê é louco XT foi lançado em 2005, a primeira XT que saiu E a última 1718, duas cabeças Que parou de fabricar Da 2005 até a 201718 Não mudou nada Apenas o bloco ótico do farol que melhoraram E a sonda lambda escapamento Aí já veio o aro preto A proteção de escapamento aqui que é toda lisa Mas em questão de moto Ciclística Não mudou nada Não mudou nada Nenhuma XT tem marcador de gasolina E sim Uma luz Da bomba Que quando bate reserva que acende Em 2018 Foi a última meiota que saiu Sem nenhuma alteração Na ciclística da moto Estamos aí Em 2021 A moto parou De fabricar Em 2018 E agora em 2021 Todo mundo quer comprar XT A moto ficou cobiçada Por todos A moto que quando ela era zero Era em média de 33 mil reais Hoje tem XT de 60 mil Usada Hoje tem XT de 60 mil reais Há quatro anos atrás Três anos atrás Uma XT de 2008 Estava na faixa de 18 mil Hoje uma XT de 2008 Pode chegar até 26 A minha moto É das primeiras XT que saiu Do aro prata ainda E eu paguei nela 24 Por que eu paguei 24 Tinha XT do mesmo preço Mais nova de ano? Tinha Só que não tinha moto Que servia pra mim A minha moto hoje atualmente Está com 31 mil 527 quilômetros rodados E o único dono Manual, chave e reserva Todas as revisões Feitas na concessionária Até os 15 mil quilômetros E... Mano Eu tô muito satisfeito Com a moto Moto de tiozão Coroa Com esse valor De 24 mil Eu poderia ter pegado Uma XT 2010 Só que surrada Com 60 mil quilômetros Rodado E eu não queria pegar Uma moto de quilometragem alta Eu não queria pegar Uma moto de quilometragem alta E as motos Que serviriam pra mim Que tivessem na casa Dos 30 mil De quilometragem baixa Ou pra trás Eu peguei essa moto Com 29 mil Olha que top Ó Tirou uma onda Hein Mudou Vou até tirar uma Mano Se você não me acompanha No Instagram Já vou deixar aí Bem abaixo Aí mano Vou deixar bem abaixo Aí Já me acompanha lá Arroba David Steluna Lá é só loucura De meu Deus Os grausão que vou Mano Poderia ter comprado Uma XT Mais nova de ano Só que com muito rodada E eu não queria XT pra mim Só servia Se ela tivesse Toda original Toda original E Eu peguei essa moto De um coroa E tô muito satisfeito Com ela Atualmente A XT Virou sonho De vários Menores Vários moleques Sonhador Sonho em ter A meiota A famosa Cavalo de Troia Tá piscando Tá gravando E É isso mano Eu David Luna Pra mim Na minha opinião Se você Achar um XT De quilometragem Baixa Que tenha procedência Às vezes o cara Gosta de dar uns graus Mas o cara Cuida da moto Como se fosse Bem mais precioso Dele mano Vale a pena Você comprar Uma moto de procedência Porque Pra fazer um motor Do XT É raro Ver um XT Com motor Ruim né Mas pra fazer um motor Do XT Um motor completinho Você gasta uns 14 mil reais Só a parte de cima De cabeçote Se faltar água Essas coisas É uns 4 Se você fazer ela Completinha Tudo original Tudo filé Uns 14 mil E a gente Não pode dar mole Quem é pobre sonhador Que não tem aquela Condição maneira Tem que tomar cuidado Roupa da XT Muita gente troca Coloca da mais nova Em questão de cores Porque todos os anos Até 2014 Tem azul Acho que 15 E é uma moto E é uma moto Que é uma moto Super confortável Pra quem tá pilotando Pra quem tá na garupa Não é muito confortável O banco dela Deixa a desejar O garupa Mas pra quem tá pilotando For pegar uma viagem longa Assim Dá pra ir de boa É uma moto Muito Muito forte Cara Precisa cortar Qualquer coisa Só você encostar Que ela corta Só que é uma moto Também que gasta Um pouco mais Essa XT aqui Deve estar gastando Mais que o meu Uno Então mano Você é louco Mas é isso Isso vale a pena Você ter uma moto dessa Pelo conforto Pelo seu sonho E em 2021 Na minha opinião Se você quiser Comprar uma XT Vale muito a pena Vale muito a pena Você comprar uma meiota Porque A XT Se você achar de procedência Você vai pagar mais caro Não adianta Você não vai achar A XT De procedência Quilometragem baixa Pagando Preço de tabela A minha moto Eu paguei 4 mil Acima de tabela 4 mil Acima de tabela E eu ainda vou fazer Um vídeo explicando Tudo isso Então Se inscreve no canal Deixa seu like Fortalece nós Só loucura de meu Deus Grosão que vou Você é louco Tio Papo reto Quer comprar uma meiota Entra firme nela Arruma uma meiota De procedência Uma meiota De uma pessoa Que você conhece Tá ligado Olha a zoeirinha Do motor Olha a pressão Que ela tem Olha a quilometragem rodada Que isso influencia muito Tá ligado Tenta comprar uma XT De procedência Porque Qualquer veículo Que você vai comprar Você tem que comprar De procedência Mas uma moto Que as peças delas São todas caras Uma seta original Da XT É 200 reais Você vai dar mole De comprar uma moto Dessa sem ser De procedência Uma moto dessa Que vai pagar barato Mas depois você vai Se arrepender Isso é louco Se a moto Estiver com plástico Ralado Um trenzinho Desse Não tem problema Não Olha o chassi Da moto Olha a estrutura Da moto Olha o motor Credo Olha o motor Olha a procedência E entra firme Então Essa é a minha opinião Dona da XT Falando um pouco Sobre a moto Tá ligado Falando um pouco Da história da XT O que que muda Algumas coisas do tipo Mas se vocês quiserem Um outro vídeo Parecido como esse Mas mostrando outros detalhes Sem ser de motovlog De rodovia Eu faço Deixa abaixo Nos comentários O que que você achou Desse vídeo David Luna na voz Com mais um vídeo Pro canal Faço na hora Valeu Tamo junto E tchau Obrigado